Oi pessoal, Mozo aqui falando novamente, hoje trazendo um título que saiu agora em outubro na PSN americana um título muito interessante chamado The Invisible Hours e já no começo da história, aqui já no começo do jogo, na verdade do título eu estou usando a palavra título porque a empresa deixa bem claro já nas primeiras cenas que na verdade não se trata de um jogo, também não se trata de um filme mas eles não definem do que se trata, ou o jogo, ou o título, ou o filme, sei lá então assim, na verdade é uma experiência como a gente tem ouvido muito falar em realidade virtual The Invisible Hours é uma espécie de experiência mas eu acho que é uma experiência muito bem sucedida, já adianto pra vocês aqui o review e aí pessoal, o que importa nessa experiência é a história, e a história ela se desenvolve de uma maneira muito interessante Nesse jogo, vou chamar de jogo, tá, só pra simplificar Seis pessoas são convidadas a vir pra uma mansão que fica numa ilha deserta numa ilha isolada, vamos dizer assim a convite do famoso cientista Nikola Tesla Sim, 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 o jogo usa personagens da vida real como por exemplo a atriz Sarah Bernhardt e o também famoso cientista Thomas Edison aliás, os dois protagonizam historicamente uma disputa aí como sendo de quem seria o pai da energia elétrica, vamos dizer assim e como famoso também é cultura, a gente pode abrir um parêntese aqui Thomas Edison defendia a corrente contínua e aí historicamente você descreve Thomas Edison como um cara frio um negociador, um cara que pensa no lucro e tal um cara vaidoso e é assim que o jogo também descreve ele e Nikola Tesla seria um cara mais de origem estrangeira um cara com o coração aberto, um cara mais altruísta que pensa no bem maior das pessoas e que acabou morrendo na miséria então essa é a noção histórica que a gente tem e o jogo pega bem isso aí não sei se é verdade, mas a história do jogo também não tem nada a ver com a história real feito esse parêntese, vamos lá você inicia o jogo acompanhando o detetive Gustavo Gustavo é o cara tem o nome e sobrenome são iguais e ele está chegando na ilha você vai acompanhando ele e aí assim que ele entra na mansão descobre que encontra o Nikola Tesla morto no chão e aí todas as pessoas que estão na casa passam a ser suspeitos do crime então essa é basicamente a história uma história de suspense para se descobrir quem que foi o assassino de Nikola Tesla os outros suspeitos são a atriz Sarah o Thomas Edison o mordomo que é cego o mordomo negro que é cego a Flora que é a assistente ex-assistente do Thomas Edison tem também um rapaz jovem milionário herdeiro de um império chamado Van Der Berg eu acho que esse rapaz também é um personagem histórico mas eu não me dei o trabalho de checar mas possivelmente seja e o outro é um criminoso um criminoso sim o Victor Mundi é um cara meio perturbado um cara que matou a própria filha e foi condenado por isso mas ele tinha lá as suas razões e ele figura como sendo no início do jogo o principal suspeito da morte do Tesla então é isso essas seis pessoas ficam confinadas na casa e o detetive passa a querer descobrir quem seria o assassino e aí acaba que com o desenvolver da história você vai vendo que todos eles tinham um motivo para querer o Tesla morto e todos eles tem uma história negra por trás vamos dizer assim então é essa história que te prende e é muito interessante a maneira como foi arquitetado o negócio de cara já vou dar ponto para a história nota 10 é o que move o jogo falando sobre a jogabilidade gente esse é um ponto crítico do jogo é assim porque a própria desenvolvedora já diz não é um jogo então na verdade você é meio que espectador dos acontecimentos você não controla ninguém as coisas acontecem sem a sua interferência vamos dizer assim então você na verdade você você observa a história você não interage com ela isso prejudica a jogabilidade na verdade você você pode se mover livremente pelo ambiente você pode usar o gamepad ou pode usar o movie tanto faz eu até recomendo o gamepad porque não faz muito sentido usar o movie é mais confuso e não há nada interativo para se fazer com ele você se move por teletransporte que estou mostrando aí agora inicia nessa sala que é como se fosse uma sala de exibição um cinema um teatro alguma coisa assim que é bem interessante e aí você começa o jogo a partir daí tá bem provavelmente vocês estão se perguntando cara se eu não mexo em nada se eu não interfiro em nada praticamente então é um filme é uma animação e eu vou só acompanhar a história é é isso mas não dessa forma simples na verdade assim a narrativa não é linear por quê? você pode fazer algumas coisas você você pode andar livremente pela casa você pode clicar num personagem e aí a câmera começa a acompanhar aquele personagem de forma ininterrupta mudando apenas de ângulo e à medida que ele for andando você vai indo atrás daquele personagem é agora aqui que vem o cat você pode parar o tempo e você pode acelerar o tempo e pode também rebobinar o tempo tá então por exemplo eu estou acompanhando o detetive encontro o mordomo em determinado ponto do jogo encontro o mordomo eu posso clicar agora no mordomo e voltar o tempo e ao fazer isso é eu começo a ver o que aconteceu com o mordomo o que que ele fez antes de eu encontrar com ele tá então é como se fosse realmente uma narrativa de suspense mas sem aquela história linear porque quando você assiste um filme a pessoa te mostra uma narrativa linear dos fatos que ela acha que é importante pra contar a história é nesse caso aqui pra cada personagem você tem histórias diferentes e é de claro elas tem interseções né e você pode não só pode como deve acompanhar o que aconteceu com cada personagem tá pra descobrir justamente tá as horas invisíveis que dá o nome ao jogo olha que barato né é aquelas horas ocultas onde as coisas aconteceram né fora da linha mestra ali do na narrativa tá é ao mesmo tempo que a jogabilidade é ruim tá e eu vou dar nota 5 pra ela porque você não interage com ninguém como o jogo né é ao mesmo tempo ela é brilhante tá porque essa forma nova de narrar é os fatos tá e te leva assim a uma curiosidade tá então você rebobinando a história e mudando o protagonista você consegue ir atrás do que aconteceu tá e são a história dividida em atos pra cada ato você tem uma linha pra cada personagem então assim é bem interessante essa jogabilidade apesar de não ser exatamente uma jogabilidade o jogo também tem um mapa do maroto viu tipo do Harry Potter que mostra é a medida que você vai claro acompanhando a história de cada um onde cada personagem estava em cada aposento da casa é em determinado momento né você tem uma linha do tempo que você pode jogar de um lado pro outro e e com isso saber onde que cada personagem estava o áudio é 10 viu gente muito bom o áudio claro é um elemento essencial pra contar a história trilha sonora adequada efeitos climáticos né a ilha tá sempre com aquele clima de pesado de chuva é com tempestade trovão e tal bem bacana tá e as falas dos personagens são fantásticas como um todo bom filme né de suspense eles usaram atores pra representar os personagens então assim muito bem feita a parte de áudio do jogo nada a comentar exceto elogiar sobre os gráficos gente eu fiquei com uma 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 sensação assim um pouco abaixo da média porque claro sempre tem a questão do PSVR né mas os gráficos na verdade não são 100% bons a poucos metros da pessoa perde a definição do rosto então assim ficou um pouquinho deixando a desejar as vezes você tem que chegar bem perto eu gosto de chegar bem perto aproximar a câmera né do personagem pra poder ver vê-los com maior definição tá isso é um pouco chato porque assim é um jogo mais mais parado é são coisas programadas então assim podia ter tido um capricho maior com a parte gráfica do jogo ele não é feio tá de jeito nenhum mas é como é um jogo curto né pequeno e que usa o engine unreal que eu já vi jogos fantásticos de gráfico com o engine unreal poderia ter sido melhor trabalhar nessa parte aí nota 7 para os gráficos bem pessoal é sobre a diversão cara é divertido é divertido com certeza é tão divertido né ou mais do que assistir um filme de suspense que você gosta do filme da história é nesse sentido rola um pouquinho de interatividade porque você tem que ir atrás das horas perdidas né das horas ocultas onde estão né os detalhes da história que vão te ajudar a desvendar quem foi o assassino do Nicholas Tesla então assim é divertido sim é daria nota aí tem assim às vezes rebobinar a história e passar a história por mais que seja genial é feito de uma maneira um pouco lenta e às vezes isso te incomoda um pouco no jogo tá só por conta disso eu vou tirar um pontinho aí da diversão vou dar 9 mas é uma experiência fantástica assim com relação aos outros itens tá pessoal eu tô parando aqui de dar nota pro tracking porque tracking é um item técnico e cara tem que considerar que é básico todo jogo deveria fazer com relação a no máximo se o tracking for ruim acho que a gente pode tirar uma a nota do final o tracking desse jogo é bom não tive problema nenhum com ele também não me deu náusea nem motion sickness ou virtual sickness como queira chamar tem opções de conforto gíria gradual se movimenta para o teletransporte você pode acompanhar os personagens clicando neles assim vou sentir nenhum tipo de náusea nesse jogo é tranquilo de jogar e o preço o preço está em torno de 29,90 na PSN americana é justo vale a pena para mim valeu eu passei assim algumas horas umas 4, 5 horas jogando observando interagindo e para mim foi muito divertido uma história muito legal eu achei bacana se você gosta desse tipo de coisa já te expliquei o que é mete a cara que vale a pena se você não curte você é mais do controlizão mesmo quer matar todo mundo atirar em todo mundo talvez esse não seja o jogo para você e aí você agora pode avaliar da melhor forma que você julgar então basicamente é isso já finalizando aqui pessoal estou colocando para vocês minha nota overall lembrando que essa nota com certeza ela sofreu uma baixa por conta da jogabilidade e do fato de não ser exatamente um jogo como a própria desenvolvedora coloca eu definiria assim como uma experiência onde a realidade virtual ela atua como coadjuvante para uma forma nova de narrar que é fantástica então eu recomendo para quem gosta do estilo e gostei bastante de ter tido essa experiência é isso aí pessoal eu acho que está bem claro como é que funciona o jogo e fiquem com Deus um abraço até a próxima próximo review a próxima novidade até mais falou oh Obrigado.